Olá, hoje vamos conversar sobre as araras, esses pássaros muito coloridos, muito chamativos, muito barulhentos, esses pássaros que não passam despercebidos de jeito nenhum. Araras são psittacídeos, como por exemplo periquitos e papagaios. Elas se diferem desses por ter uma cauda muito longa e pelo tamanho, elas são muito grandes em comparação aos outros psittacídeos. Elas também têm um pico muito poderoso, um pico encurvado, que é uma característica dos psittacídeos, garras poderosas e uma inteligência incrível, que é outra característica desses animais. As araras, elas habitam áreas das Américas, na América do Sul, na América Central e na América do Norte, mais ou menos até o México. Aqui no Brasil, nós temos cerca de oito espécies de araras. Por exemplo, nós temos a arara vermelha, que como não me diz, possui grandes penas vermelhas, na maior parte do seu corpo, mede cerca de noventa centímetros. Ela é encontrada principalmente na região central e na Amazônia. Já a arara canindé, apresenta penas azuis no dorso e penas amarelas no ventre. Mede cerca de oitenta centímetros. Ela pode ser vista desde o Panamá até a região sudeste do Brasil. Temos também a arara azul, que é a maior delas, aliás, é o maior psittacídeo do mundo, e se destaca pela sua linda coloração. E temos a ararinha azul, que é um animal que atualmente está extinto na natureza, mas que, felizmente, recentes programas de reintrodução estão tendo sucesso e logo poderemos vê-las novamente no seu habitat natural. O termo arara vem do tupi. E os primeiros registros desse termo datam mais ou menos da década de 1570. Os tupis chamavam periquitos e papagaios pequenos de ara. E este papagaio grandão de ara-ara. Então, ficou sendo assim o seu nome aqui para nós. As araras são animais muito sociais. E, de modo geral, nós as vemos sempre em bandos. E nesses bandos, elas têm uma série de comportamentos, de carinho umas com as outras, de cuidado umas com as outras, e também de conversa. Acho que não tem ninguém que não more próximo a uma região que tenha araras ou psitacídeos, que já não tenha os escutado e, talvez, até reclamado, porque, sim, de fato, eles são muito barulhentos. Na verdade, eles são muito conversadores entre eles. Eles têm uma série de chamados e vocalizações específicas. Quando eles estão se alimentando, eles preferem se alimentar em grupo para se proteger e um deles sempre fica de vigia e solta um grito bem forte, um grito de alerta, se tem algum perigo. Então, juntas, elas se protegem e vão conversando, vão se falando. Essa falação toda é o primeiro aspecto que nós vamos enaltecer aqui nesse arquétipo, nessa construção desse arquétipo da ara, porque ele é um animal da comunicação. A arara, se tivesse um signo do zodíaco, seria um signo de gêmeos, com certeza, porque fala pelos cotovelos. Então, é um arquétipo que vai nos ajudar a nos abrir para conversarmos com as outras pessoas, para expormos as nossas ideias, vai ensinar o quanto é importante a gente expressar o que a gente sente para o grupo, para os outros. As araras, assim como os pavões, que nós estudamos aqui já, elas representam um arquétipo que não é um arquétipo que vai ficar escondido, que vai lidar com sombras, que vai lidar com calma, não. Ela vai lidar com surgir no mundo, com se mostrar para o mundo. Então, ela vai nos mostrar como é que é nos colocarmos nesse mundo utilizando a nossa voz e outros atributos também. Então, vai sempre nos lembrar do quanto é importante a comunicação, o quanto a comunicação salva muitos relacionamentos, o quanto a comunicação é importante em uma empresa, o quanto a comunicação é importante em uma família. Se nós não sabemos nos comunicar direito, nós criamos diversos problemas que não precisariam estar ali. Porque nós ficamos só no pensamento, interpretando o que a outra pessoa quis dizer ao invés de perguntar exatamente o que a gente quer saber e da pessoa responder de coração. Então, esse arquétipo vai levar a essa reflexão. Outra coisa importante desse grande comunicador, que é a Arara, é que ela também se comunica por microexpressões faciais. Existem estudos, hoje em dia, que verificaram que elas têm diversas expressões faciais rápidas, que elas utilizam para se comunicar umas com as outras, e também, no caso delas serem pets de pessoas, porque, infelizmente, isso acontece, principalmente nos Estados Unidos, em lugares onde elas são consideradas animais exóticos, as pessoas, infelizmente, têm Araras em casa, e elas se apegam muito aos tutores e se comunicam com eles também com essa microexpressão facial. Então, são comunicadores muito eficientes, as Araras. Como eu disse, as Araras se alimentam preferencialmente em bando e o alimento delas depende da espécie, mas, de modo geral, envolve frutos, pequenas sementes, coquinhos, como, por exemplo, o coco de buriti, e são coisas que elas preferem comer e que elas têm habilidade de comer por causa do seu bico muito poderoso e, por suas garras, também conseguem manipular essas frutinhas, esses coquinhos, com facilidade. As Araras, elas, além de serem um bom indicador do ambiente, significa que aquele ambiente ecológico está saudável, elas ajudam a fazer crescer as plantas e a vegetação daquele lugar, porque elas dispersam essas sementes. Elas são importantes dispersores de sementes. Elas levam essas sementes longe da árvore mãe e as dispersam naturalmente. Então, elas são animais da riqueza, da prosperidade, da fertilidade. Elas plantam florestas, elas plantam vida. Elas são muito ligadas ao elemento sol, porque são animais solares, são animais do dia, muito vibrantes, com suas cores muito vibrantes. E a gente vai ver nas mitologias como isso é contado, como as pessoas notam isso e as relacionam com o sol, com o elemento fogo, etc., com a vida, com a criação da vida. Elas são muito importantes, como a gente vai ver, para vários fogos. E elas estão, entre os animais, capazes de utilizar ferramentas verdadeiras. Então, por exemplo, lontras, alguns primatas, corvos, são animais que utilizam ferramentas. Então, eles pegam, por exemplo, a arara, ela consegue pegar uma folhinha, envolver um coquinho que ela quer quebrar e quebrar esse coquinho com mais facilidade, para que ele não escorregue. Então, ela pega a folhinha, ela escolhe a folhinha, ela envolve o coquinho, ela quebra o coquinho e ele não escorrega, não espalha por aí. E foi observado que araras mais velhas fazem isso melhor, ou seja, elas vão aprendendo a usar essa ferramenta melhor e vão aprimorando a sua técnica e as outras, observando também as mais velhas, também vão aprendendo cada vez mais. Os picitacídeos, como eu disse, eles são animais inteligentíssimos. Existem muitos testes de inteligência feitos com picitacídeos, com papagaios, com periquitos e com araras também, que demonstram que a sua cognição realmente é bastante impressionante. Elas conseguem resolver diversos problemas que são colocados para elas nesses experimentos, que são problemas de lógica, como pegar melhor um alimento que está escondido em tal lugar, se elas conseguem aprender um caminho melhor e elas se dão muito bem. Então, além de elas se comunicarem muito, elas se comunicam com inteligência, vamos pensar assim sobre esse arquétipo. Ela pode ser um bom arquétipo para um professor, por exemplo. Apesar desse arquétipo que é relacionado ao professor, geralmente é a coruja, mas na verdade ele deveria ser a arara, porque a arara ela se comunica muito, ela passa muito o que ela está pensando, e ela é muito inteligente, ela é extremamente inteligente e ela aprende com as outras araras, então ela seria um bom arquétipo para um professor também. Ainda falando sobre alimentação, as araras em algumas regiões, como por exemplo na Amazônia, são vistas se alimentando de argila. Isso se chama geofagia, ou seja, comer a própria terra. Discute-se por que elas fazem isso, se elas fariam isso para obter mais sódio, se elas fariam isso para obter mais cálcio, para produzir depois os ovos melhor, não se sabe ainda muito bem por que, com certeza, mas elas se alimentam da terra. e isso é uma metáfora bastante bonita para nós que estamos aqui estudando a questão do arquétipo, porque ela não só dispersa as sementes pela terra, trazendo a vida, como ela se alimenta da própria terra. Então, ela é uma ave que, por ser uma ave, obviamente, é ligada ao elemento ar, mas ela também é muito ligada ao elemento fogo, como a gente viu, por essa questão solar, essa questão vibrante, e também ligada à terra, porque ela se alimenta da terra e alimenta a terra. Então, é um arquétipo muito próspero, é um arquétipo muito fertilizador, abundante, que aparece, que brilha. As araras são símbolo da fidelidade, do amor e da união, porque elas são animais monogâmicos e, geralmente, essa união entre duas araras só acaba com a morte de uma delas. Então, elas juntas não só são fiéis umas às outras, mas também são fiéis ao bando, o bando permanece junto também, elas são animal família e elas são fiéis também a lugares que elas escolhem para fazer os seus ninhos, elas costumam voltar sempre a esses mesmos lugares. As araras não constroem ninhos, elas aproveitam buracos em árvores, em paredões, às vezes, e elas entram nesses ocos dessas árvores e dão uma escavadinha ali para tornar ele maior. Assim, elas se tornam também engenheiras da floresta, porque quando elas não estão usando esse oco que elas melhoraram e aproveitaram, outros animais com pica-paus, por exemplo, vão lá e vão utilizar esses locais também. o casal vai cuidar do filhote junto, é um cuidado parental bastante intenso, tanto o pai quanto a mãe fazem esse cuidado com muito carinho, são aves que são vistas por nós como muito carinosas com os bebês. A fêmea coloca mais ou menos de um a três ovos, mas geralmente só sobrevive um filhotinho. e esse filhotinho ele vai ser cuidado mais ou menos até 18 meses, é bastante tempo. Quando a gente vê na natureza animais que cuidam bastante tempo do filhote, como eu falei no caso das águias, isso é um indicativo, um dos indicativos da grande inteligência desse animal. Se você for pensar em nós humanos, nossos bebês, eles são muito dependentes de nós e a inteligência vai crescendo, a cognição vai melhorando com o tempo. Então, animais que têm também isso, têm essa característica, são animais que são considerados inteligentes, embora essa não seja o único indicador de inteligência e nem o indicador que seja necessário para um animal ser considerado inteligente. Inteligência é algo muito amplo, principalmente inteligência animal, existem vários tipos de inteligência, mas de qualquer forma é um dos indicadores que podemos usar. Como essas águias são muito amorosas, elas representam a família, o amor conjugal, elas também costumam adotar filhotes, se for preciso, cuidar dos filhotes uns dos outros, eles ajudam a fazer isso, então eles são uns animais realmente da comunidade, da expressão, da conversa, da ajuda, do amor, eles são esse símbolo de união, de fraternidade, e também já foi disso para a natureza que se algum filhotinho não consegue voar, teria algum problema ali que ele não conseguiu se desenvolver, já foi observado que pais cuidaram desse filhote até cerca de dois anos de idade, então eles são realmente muito fiéis e realmente muito amorosos, vão ensinar para a gente o valor de cuidarmos uns dos outros, de trocarmos uns com os outros e de vivermos em harmonia, de termos essa harmonia. Falando um pouco sobre os mitos, nós podemos dizer que as araras eram importantes aspectos da mitologia e também da vida econômica de diversas sociedades ameríndias. Antes da colonização, nas épocas pré-colombianas, os povos da América do Sul, da América Central e do México utilizaram muito penas de araras, araras vivas e também ovos de araras, não só em rituais, como símbolo de divindade, mas também como importantes itens de comércio, como eu vou explicar para vocês. As penas coloridas eram muito valorizadas, o que fez com que outros povos que morassem em locais onde não havia araras, como por exemplo povos do sudoeste dos Estados Unidos, criassem uma rota de comércio para conseguir estas penas. Aqui no Brasil nós temos diversas etnias que utilizam as penas das araras para fazer lindos adornos, muito coloridos, porque as araras são assim, muito coloridas, muito expansivas, então eles trazem essa característica para eles e temos muitas lendas com araras. Os povos Katinawa, por exemplo, tem a história da arara encantada. essa arara era uma arara muito linda que teria se casado com uma mulher e ao se casar com essa mulher essa arara trouxe para todos os membros da comunidade a música, a dança, os saberes, ou seja, a arara, como ela é esse animal que se expressa, que é lindo, que tem todas essas cores, os indígenas Katinawa acreditavam que essas dádivas artísticas da humanidade teriam sido trazidas pela arara, teriam sido ensinamentos da arara. Essa arara também teria criado a arara Canindé e ela teria ficado fiel à esposa, porque claro, é uma arara, araras são fiéis, teria ficado fiel à sua esposa até sua morte e quando sua esposa morreu, a arara resolveu voltar e aí ela teve umas, voltar para os seus amigos, para a sua família de araras e aí ela teve uma série de aventuras que eles narram também, sempre envolvendo essas dádivas que as araras dão para os homens e também a cobiça dos homens pelos mistérios e os encantos das araras. As araras tinham tanta importância para os povos ameríndios que elas, em rotas de comércio por onde elas circulavam, circulavam não somente mercadorias junto com elas, mais ideias e essas araras trouxeram muitas ideias, muitos novos modos de ver a realidade e até mesmo divindades diferentes para vários locais. Sociedades do sudoeste dos Estados Unidos que são locais onde não havia araras nativas, elas buscavam trocar com sociedades do México turquesas principalmente por penas de araras ou até mesmo por araras vivas. E nessas trocas todas havia também uma troca simbólica e elas aprendiam umas com as outras e elas criaram sincronicidades entre as divindades umas com as outras ou até mesmo adotaram as divindades umas das outras. Então a turquesa azul que vinha do sudoeste dos Estados Unidos e desceu para o México ela foi associada a Chauchet Kikui que é a esposa de Tlaloc e essas duas divindades são relacionadas às águas subterrâneas às águas dos lagos e as araras vermelhas e as penas das araras vermelhas foram associadas por esses povos do sudoeste à entidade Quetzalcoatl que é a serpente emplumada então para eles não era o pássaro Quetzal que é da onde vem o Quetzalcoatl que era o mais importante na formação dessa imagem da serpente emplumada mas sim a própria arara porque era esse contato que eles tinham com essas penas brilhantes eram as penas das araras então para essas sociedades dos Estados Unidos do sudoeste dos Estados Unidos e também do norte do México como por exemplo o Pac-Mé as araras vermelhas elas tinham grande importância porque elas eram símbolos solares e também eram associadas a Quetzal que é a divindade dos ventos e a Quetzalcoatl que é a serpente emplumada em muitos rituais assim como por exemplo em rituais asteca nós víamos estes sacerdotes segurando penas de araras vermelhas e as utilizando para espantar as nuvens ou para juntar essas nuvens espantar no sentido de abrir o sol com esse fogo da pena vermelha ou de juntar as nuvens para trazer a chuva que é uma característica de Quetzalcoatl a serpente emplumada que ela traz as chuvas também então todo esse sistema de troca das águas que são as águas dos lagos as águas do subterrâneo que são representadas pelas turquesas e dos ventos e do sol que é representado pelas penas das araras vermelhas elas simbolicamente representam também o ciclo das chuvas que trazem a fertilidade para a terra e o que são as araras se não plantadoras de floresta aquelas que trazem a fertilidade literalmente então isso para eles também era visto como essa questão simbólica araras verdes e araras vermelhas eram as principais araras dadas em sacrifício para as divindades nessas sociedades a cidade de Paquimé no norte do México ela tinha verdadeiros criadouros de araras onde acredita-se que esses animais eram criados não só para esse comércio mas também com esse intuito de serem animais sagrados e também todas essas penas elas eram quase que uma que uma moeda para eles em um sentido figurado porque elas tinham muito valor então elas podiam ser utilizadas para trocas muito importantes elas eram muito valorizadas quanto mais penas vibrantes vermelhas verdes azuis alguém tinha mais isso indicava o status dessa pessoa naquela sociedade ou ele era um grande chefe ou ele era um sacerdote às vezes as duas coisas ao mesmo tempo então nós vemos essa figura solar da da arara sendo muito valorizada e muito importante como entidade que cria as chuvas o sol e o vento e assim ela traz fertilidade para os humanos para as plantações dos humanos também na região dos Andes há uma lenda inca que diz que houve uma grande enchente no mundo e que matou toda a humanidade menos dois irmãos e assim que essas águas secaram esses dois irmãos ficaram sozinhos eles mal tinham o que comer porque a terra estava toda estragada e eles passavam muita necessidade até que um dia eles começaram a perceber que alguém estava deixando comida para eles dentro de casa e eles ficaram muito intrigados com isso e até se esconderam para perceber o que estava acontecendo e perceberam que eram duas araras que todos os dias iam lá e deixavam comida para eles encurtando a história esses dois irmãos acabaram se casando com essas duas araras e desses casamentos nasceram seis filhos e disse que todos nós humanos somos descendentes desses seis filhos ou seja nós somos parte humano parte arara e eles utilizaram todas as sementes que essas araras trouxeram para recriar o mundo e as plantações e alimentar todas as pessoas então novamente a arara aí como provedora como aquela que traz fertilidade aquela que alimenta a terra e alimentos humanos e tem uma importância tão grande que é nossa mãe é como se fosse a nossa mãe o que faz bastante sentido porque as mães e também os pais araras são excelentes pais e excelentes provedores e cuidadores uma lenda maia também coloca a arara como uma divindade muito poderosa e muito brilhante mas de uma maneira não positiva então segundo essa lenda havia uma arara monstruosa gigantesca que resolveu aterrorizar as pessoas e também tomar o lugar do sol e da lua de tão poderosa e brilhante que ela era então essa arara ela estava desfazendo a ordem do mundo e os dois heróis gêmeos que são entidades muito importantes nas lendas maia resolveram enganar essa arara e matar essa arara e ao fazer isso eles é que se tornaram o sol e a lua apesar da arara não ser uma entidade tão legal nessa lenda ainda assim nós vemos o quanto ela é importante o quanto ela é grande e o quanto ela é luz aquela que vai realmente brilhar que vai realmente aparecer as araras elas se tornaram símbolo do nosso país do Brasil desde que Portugal veio às nossas terras quando os portugueses chegaram aqui eles não esperavam ver tanta abundância de plantas de árvores de peixes de pássaros de bichos de gente diferente e muitos deles acreditavam que eles estavam no verdadeiro paraíso no que eles chamavam de jardim das delícias como nós podemos ver em inúmeras pinturas medievais como era imaginado o jardim do Éden ou esse jardim das delícias um lugar muito colorido com muitas aves exóticas com muitas frutas com abundância que é o que eles acabaram vendo quando eles chegaram aqui um sol um calor então mesmo na carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal ele coloca o Brasil dessa forma como se fosse um paraíso tropical e essa ideia de mito fundador tropicalista do Brasil ela continuou sendo propagada como a própria imagem do Brasil no século XVI no século XVII XVIII XIX no século XX ela foi utilizada por exemplo pela ditadura militar para fazer para enaltecer o Brasil como um nacionalismo de uma terra muito fértil muito colorida muito acolhedora para esconder as barbaridades que eles faziam eles enalteciam essa ideia de um Brasil muito feliz e essa ideia de um Brasil muito feliz e paradisíaco ela apesar de estar muito longe da verdade a não ser pela própria natureza que realmente é incrível e maravilhosa mas está muito longe da verdade do que a gente viveu aqui quando o europeu chegou e até mesmo antes porque os indígenas também viviam em guerras uns com os outros isso aqui nunca foi um paraíso eram pessoas e pessoas são assim humanos nós sabemos muito bem como nós somos mas essa ideia paradisíaca ela continua até hoje e ela volta e vai de vez em quando com a própria moda quando nós usamos roupas assim coloridas com penas nós queremos enaltecer o que se chama hoje na moda e no marketing de brasilidade e essa brasilidade ela está totalmente ligada a pássaros coloridos como arara ou pássaros que são exóticos para outros países mais do frio como por exemplo tucanos e essa ideia ela está ligada ao nascimento de um estereótipo do que um europeu entenderia que é o Brasil e se você for pensar até hoje a arara é uma marca nossa se você vê um europeu ou um estrangeiro tentando representar o Brasil de alguma forma você vai ver muitas penas coloridas não só por causa do carnaval mas por causa da própria arara por causa desses pássaros lindos que temos aqui por exemplo o filme que nós temos a ararinha blue mostra não só o carnaval mas também a própria arara é o protagonista do filme porque isso é o que mais representa o Brasil lá fora as cores o sol a fertilidade a abundância e as araras então elas fazem parte da nossa identidade e representam de fato tudo isso como a gente conversou representam fertilidade é um arquétipo que traz para a gente muita abundância muita riqueza muita fertilidade muita comunicação ensina como a gente deve se comunicar sempre com os outros para que isso nos proteja ela vai trazer luz ela é aquele arquétipo que vai ser expansivo então para a gente se inspirar quando a gente quer brilhar quando a gente quer aparecer quando a gente quer fazer um show a gente se inspira na arara porque a arara é isso ela esbanja felicidade luz e eu espero que essa energia tão positiva da arara menos para os mais fique com você depois desse vídeo até semana que vem com um novo arquétipo que vem e aí ae Abertura